O Brasil joga muito mais pela direita neste princípio de jogo. Guilherme gira bem, leva vantagem, faz o toque no peito de Alex, toca no Guilherme. Pro gol Guilherme, perna esquerda bateu. GOOOOOOOL! Aos nove e trinta no primeiro tempo levou vantagem no lance, tocou no Alex, recebeu de volta. Ele não aguenta, ele já vai voltar lá pra lateral de campo. Olha o Brasil chegando, toque! GOOOOOOOL! Na frente fez a fita e bateu com extrema categoria. De perna esquerda, no ângulo, não deu. Guilherme se mexe, ele faz abertura pro Júnior, meio no sufoco lá junto à linha de lado, se esforça o Júnior. Daí pra Denilson, encara ele Denilson. Faz o toque pro Alex, bateu pro gol! GOOOOOOOL! Ele, dele pro gol, não deu pro goleiro, saiu pro abraço! Tudo igual em Cali! Direção brasileira, Denilson como que é o Filipão, botou na frente. Já ganhou do Cáceres. Belete parte. Ainda o Denilson, tocou pro Belete. GOOOOOOOL! E o Denilson, o Belete acreditou e foi. Tocou certinho. Foi. Corta na boa. Fábio Rochenbach, o gol foi pro ataque. Vamos, Denilson. Denilson pega na bola, a galera gosta. Partiu, Denilson, bateu. GOOOOOOOL! Fera do jogo! Partiu pela direita de novo. Tem sorte quem merece, amigo! Fera do jogo! Abertura